Sandrinho estava comemorando seus oito anos de idade, correndo com os amiguinhos pelo playground, quando a mãe, Dona Amélia, chamou o filho. Sandrinho, hora dos parabéns. A criançada correu para ficar perto da mesa de doces. Antes dos parabéns, seu Alfredo, pai do aniversariante, perguntou. O que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Eu vou ser o melhor craque do Brasil. Empolgados, adultos e crianças cantaram os parabéns e depois se deliciaram com um bolo de chocolate com murango, o preferido de Sandrinho. No dia seguinte, o menino acordou cedo e pediu o pai para levá-lo ao Maracanã. Ele nunca tinha visto um jogo de futebol profissional de perto. Seu Alfredo coçou a cabeça, fez cara de desanimado e respondeu. Meu filho, infelizmente não vai dar, sabe? Eu vou ter que trabalhar hoje. Estou de plantão. Ah, puxa vida, pai! O senhor prometeu! Bem, vamos fazer o seguinte. Assim que eu puder pagar, vou colocar você numa escolinha de futebol. Oba! Jura, pai? E a camisa da seleção? O senhor disse que ia me dar no meu aniversário e eu não ganhei. Calma! Uma coisa de cada vez. Primeiro a escolinha de futebol. Sandrinho saiu comemorando e desceu para o playground contando a novidade para os coleguinhas. Antes do almoço, ainda brincou de jogar bola. Ficou no ataque. Sandrinho dizia para todo mundo. Eu vou ser o melhor atacante do Brasil. Vocês vão ver só. Os amiguinhos incentivavam. Queremos ver. E quando você estiver dando autógrafo, não vai esquecer da gente não, hein, cara? É isso aí, galera. É isso aí. Na segunda-feira, quando Sandrinho chegou em casa com cinco em português, Dona Amélia deu uma bronca no filho. É assim que você quer ser jogador de futebol? Sem estudar? Enquanto sua nota não melhorar, não vou deixar seu pai colocar você em escolinha de futebol nenhuma. Mas mãe, na prova eu melhoro a nota. Olha, é que foi um teste surpresa. Eu não quero saber, Sandrinho. Sandrinho ficou triste com a notícia. Durante a noite, sonhou que jogava futebol num campo grande, com um gramado verdinho. Fez três gols. No terceiro gol, comemorou gritando tão alto que acordou os pais. Gol! Seu Alfredo entrou no quarto do filho assustado. O que houve? Eu sonhei que eu estava fazendo três gols pela seleção brasileira. O pai repreendeu o filho. É, mas isso só será possível quando você melhorar suas notas na escola. Sandrinho ficou triste, mas estudou. Estudou muito, pois queria entrar para a escolinha de futebol. Queria ser jogador. Era o seu sonho. E se para ser jogador teria que estudar português, então ele estudaria mesmo. Na hora da prova, ficou nervoso. As mãos suavam. Respondeu todas as perguntas. Saiu da sala confiante. Dois dias depois, a professora entregou as notas. Quando chamou o nome dele, as pernas de Sandrinho bambiaram. Sandrinho, venha até a minha mesa. Eu preciso falar com você. O que foi, professora? Eu fiz alguma coisa errada. Não, não tenha medo. Se aproxime. Sandrinho se aproximou com o coração acelerado. A professora então o abraçou. Parabéns. Você tirou dez. Acertou todas as questões. O menino chegou em casa gritando de felicidade. A mãe que estava na cozinha correu assustada para a sala. O que foi, menino? Que confusão é essa? Tirei dez. E dez em português. Agora eu vou poder entrar na minha escolinha de futebol, mãe. Ah, meu filho. Dona Amélia, muito feliz, Ligou para o marido e avisou Que Sandrinho agora se tornara um menino estudioso. Tudo pelo amor ao futebol. Sandrinho foi dormir sem ver o pai Que chegou tarde demais do trabalho. Sonhou novamente que estava num campo de futebol. A torcida gritava seu nome. Sandrinho, Sandrinho. Ele corria pelo gramado, suado, eufórico, as pernas firmes. O chute certeiro. O chute certeiro. E finalmente fez o gol. Acordou pensando no sonho tão bom que tivera. Quando olhou para o lado, em cima da cadeira, uma camisa dez da seleção brasileira. Correu para pegar. Com o coração acelerado, vestiu a camisa e chorou de alegria. Da porta do quarto, seu Alfredo assistia a cena e chorava emocionado. Lembrou da infância, é claro. Quando tinha a idade do filho, também queria uma camisa da seleção. O pai, muito pobre na época, não pôde realizar o seu desejo. Agora sentia-se feliz por poder realizar o sonho de Sandrinho. O pai, muito pobre na época, não pôde realizar o seu desejo. O pai, muito pobre na época. O pai, muito pobre na época, não pôde realizar o seu desejo.